Bom, os mercados internacionais operam nesta manhã em compasso à espera da divulgação da nova taxa de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Não só a decisão sobre a taxa de juros, mas o discurso do presidente Jerome Powell são monitorados em busca de piscas até onde a autoridade monetária vai seguir. A decisão vai sair hoje às 3 horas da tarde. Outro destaque é o alívio nas cotações do petróleo após o anúncio da Arábia Saudita que vai conseguir repor sua produção mais cedo do que se esperava. E esses e outros assuntos a gente conversa agora com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada pela oportunidade. Oi, Isabela, bom dia. Eu também, Ed, de quarta-feira. Muito bom dia. Vamos começar, então, com a decisão de hoje do FED. Qual que é a expectativa? A expectativa já está bem ancorada nos preços. É que o Federal Reserve corte aí 25 basis points, ou seja, 0,25. Pode cortar mais? Pode. Não se espera. Não se espera, mas provavelmente deve cair. Está entre 2 a 2,25, deve ir para 1,75 a 2%, continuando com aquela política monetária expansionista. Por quê? Porque ele já deve estar vendo alguma coisa lá na frente que deve ter uma desaceleração da economia dos Estados Unidos. E é aquilo que a gente sempre fala, você tem que agir com a política monetária antes dos fatos, que, se não, o Banco Central não serve para nada. Não adianta você subir a taxa de juros, que na gente se fala, depois que a inflação veio, e não adianta você baixar a taxa de juros depois que a contração econômica, ou que a recessão, ou que a queda do nível de atividade já seja estabelecida. Então, você tem que ter indicadores antecedentes e já tem indicador antecedente que a economia dos Estados Unidos está desaquecendo. E esse resultado se deve também a um pouco de pressão de Trump, você acha? Acho muito difícil Jeremy Powell sucumbir a isso. Por quê? Há de se levar em consideração que o Banco Central norte-americano, que o Federal Reserve, é absolutamente independente. Porque, vamos pensar, para que você se torna um presidente do Banco Central, dado que isso, vamos pensar aqui, não há uma coisa altamente remunerada. Então, para você ser presidente do Banco Central, a principal coisa que você vai querer ganhar ao aceitar um convite desse é um legado, tanto no mercado monetário, bancário, etc., e no legado acadêmico. Aí você estragar toda a tua reputação e ficar dependendo de pressões políticas, é uma decisão absolutamente, desculpa usar o termo, mas absolutamente estúpida do presidente de um Banco Central, aceitar ser pressionado politicamente qualquer presidente da República. O que a gente está falando aqui, só para lembrar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve nas últimas semanas postando no Twitter pressões para que a autoridade monetária Powell, o presidente do Banco Central americano, reduzisse mais drasticamente a taxa básica de juros deles. Então, o que deve acontecer, então, é o que o Dumas está falando, que não deve ser por conta das pressões de Donald Trump. Bom, agora vai ter o discurso dele também, que deve sinalizar muita coisa. A gente espera muito mais no discurso do que na taxa de juros, porque a taxa de juros está praticamente precificada. Estamos achando que vai sair, aí vai cair o 0,25. Como é que pode ser o discurso? O discurso pode ser muito mais voltado, como a gente diz um termo em inglês, muito mais voltado para gavião, ou seja, hawkish, ou seja, ele vai controlar a inflação a ferro e fogo, ou dovish, ele vai ser muito mais suave. O que a gente espera? Os últimos acontecimentos da Arábia Saudita acabou, provavelmente, prejudicando as nossas expectativas de que o Banco Central norte-americano vai ficar mais suave. Porque se o petróleo subir, já subiu e voltou a cair, mas se provar de alguma maneira que pode ocorrer uma tensão maior entre Estados Unidos e Irã, por causa do ataque do Iêmen, que provavelmente foi do Irã, aí o preço do petróleo pode voltar a subir e prejudicar um pouco a inflação. Então, a gente está com receio direto ao ponto. É que o Jeremy Powell faça um discurso onde ele não mostra que vai ficar nem mais suave e nem mais duro. Mas espera um pouquinho. Como assim? O que você está esperando? Gostaríamos de ouvir um discurso onde ele fala, eu vou, daqui para frente, entrar numa nova rota de política monetária que, aos poucos, vou reduzir a taxa de juros. Se ele falar, vamos ver como as coisas se desenrolam, não é o que a gente gostaria de ouvir. Quem somos nós? Mercado financeiro, bolsa de valores, títulos. Ou seja, ele deixou no ar e falou, olha, eu posso reduzir como também posso não reduzir. E o mercado está querendo ouvir o seguinte, essa redução já está no preço. Nós gostaríamos de ouvir que você deixa mais ou menos no ar que vai continuar reduzindo. Essa instabilidade nunca é positiva para o mercado, né, bom? Nunca. E o FED, né, que é o Banco Central Norte-Americano, estava enxugando a quantidade de dinheiro no mercado desde 2014 com o fim do afrouxamento monetário, né? Após ofertar 50 bilhões de dólares, acho que foi ontem, né? Foi ontem, foi ontem. Ele oferta agora, a não ser que eu vai ofertar nesta quarta-feira, 75 bilhões de dólares. O que está acontecendo? Está faltando dólar nos Estados Unidos? É, Isa, isso daqui é uma coisa no mínimo estranha. Porque existe uma coisa chamada taxa de juros básica. Vamos pensar que nós estamos falando do Brasil. Você tem a taxa Selic. Obviamente lá não estamos falando taxa Selic. Estamos falando a taxa de juros básica dos Estados Unidos, que vai entre 2% e 2,25%. E tem uma taxa de juros que é montada baseada na taxa básica, ou seja, baseada na taxa Selic, que a gente chama taxa interbancária. O que é taxa interbancária? É como eu troco dinheiro com os outros bancos. Essa taxa interbancária, chamada Fed Funds, ela pulou de 2,25%, deveria ser 2,25%, que é o que o Banco Central gostaria. Ela pulou de 2,25% para 10%. Ora, o que é juro? Juro é o custo do dinheiro. Então, se você fizer uma análise simples, se o juro subiu, significa que a quantidade de dinheiro no sistema financeiro norte-americano está insuficiente para atender as demandas. Há as explicações que eu não compro muito. Primeira explicação. Tivemos, no dia 15 de setembro, o pagamento de impostos. Poxa vida, a gente tem pagamento de impostos só que era três meses. Por que agora puxa de 2,25% para 10%? Outra explicação. Não, não, não. É porque o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, parou com o afrouxamento monetário e está tirando dinheiro do mercado. Ele está tirando dinheiro do mercado desde 2014. Então, também não estou comprando essa conversa. Não, mas tem outro ponto. O Tesouro fez um leilão de títulos públicos porque a dívida pública, o déficit, está aumentando e isso tira dinheiro do sistema. Também não é verdade. Porque se não passa pelo Banco Central, a coisa é simples. Vamos supor, você, Isa, você é o Tesouro e você está me dando um título e eu estou dando dinheiro para você. Não saiu dinheiro do sistema, só mexe na base monetária, na quantidade de dinheiro do sistema, se transita pelo Banco Central. Então, eu não compro essa ideia. Qual é a ideia, geralmente, que a gente compra? Volta aquilo que a gente sempre tem falado, que muitas empresas fizeram, ou seja, usaram e abusaram da taxa de juros baixa para tomar dinheiro emprestado e recomprar a ação. Não estão pagando. Quando você recomprar a ação, essa ação fica em tesouraria. O patrimônio líquido dessa empresa sobe quando a bolsa sobe. Então, a percepção de risco de crédito dessa empresa melhora. Por que melhora? Eu tenho uma dívida para com terceiros e uma dívida para comigo, que é o patrimônio líquido. Se a minha dívida para comigo, o patrimônio líquido, está subindo, o meu risco de crédito melhora. É uma maravilha. Agora, se determinada ação começa a cair, a bolsa começa a cair, o que acontece com o patrimônio líquido da empresa? O patrimônio líquido da empresa cai, a capacidade de crédito diminui e eu, sabendo que a sua capacidade de crédito está diminuindo, eu, banco, preciso parar de emprestar dinheiro. Por quê? Você piorou a sua percepção de risco. Vamos supor, eu acho que você é uma boa pagadora, então te dou um rating de três Bs, BBB. Depois eu começo a analisar, eu falo, não, você não é mais uma boa pagadora. Você piorou. Você é um BBB menos. Ao reavaliar a sua análise de crédito, eu preciso de mais patrimônio líquido, eu banco, eu preciso de mais caixa. Ou eu tenho que parar de emprestar para me enquadrar com a regulamentação bancária da Basileia. Eu acho que é aí que está morando o perigo. E por que não usar essas justificativas sem as outras? É porque isso causa um certo... Primeiro, não sei se é isso exatamente que está acontecendo, mas será que é? Nós estamos cantando a bola faz tempo. Nós estamos cantando a bola faz tempo. Já parou o momento de recomprar a ação. Essas empresas estão perdendo a capacidade de pagar. Ao perder a capacidade de pagar, os bancos perdem rating, perdem rating, perdem a capacidade de emprestar e estamos cantando a bola que os Estados Unidos, na minha opinião, está próximo de ter um credit crunch. E de uma hora para outra, depois de tanto a gente falar, quer dizer, Deus me livre, nós estamos certos, não é isso. Acontece o aumento da taxa de juros de 2% para 10% e culpa o fato de você pagar imposto. Coisa que você está fazendo faz tempo. Então, certeza você tem? De novo, eu insisto. Não, a gente nunca tem certeza. Não tem nada demais de você pagar imposto? Não tem nada demais, você sempre paga imposto. E todo mundo fala, não, mas é porque está saindo dinheiro do sistema. Não está saindo dinheiro do sistema. Não, você está pagando imposto, você paga toda hora. Então, sinceramente, para mim, o que está acontecendo? Deve ter empresa que está com problema de liquidez e que deve estar afetando algum banco nos Estados Unidos. Afetando algum banco nos Estados Unidos, deve ter rolado um boato, como aconteceu em 2008. Mas por que você está trazendo outra vez em 2008? Porque o Banco Central não faz isso, o Federal Reserve, desde 2008. Na última crise. Então, está batendo tudo aí. Os números estão gritando. Está falando que, provavelmente, os Estados Unidos vão entrar num credit crunch. O que é um credit crunch? Vai faltar dinheiro para emprestar. O que pode acontecer? O Banco Central parar tudo o que ele estava fazendo e voltar com afrouxamento monetário. Jogar dinheiro na cara de todo mundo. Puxa vida, mas isso é um cavalo de pau de 180 graus, não é? É uma hora de emprestar, não é? Vai voltar 180 graus de novo? Então, no mínimo estranho, veja, de 2% para 10% é no mínimo estranho. Para mim, a coisa está muito mal explicada para dizer que foi uma conjunção de fatores pequenos que se transformou grande. Não, para mim é uma coisa grande aí que nós vamos ver até outubro. Bom, então... Espero que não. É, sempre temos não boas notícias do mercado internacional. Bom, agora eu quero falar do petróleo, né? Que, como a gente falou aqui, do anúncio do ministro de Energia de que vai conseguir reabastecer, repor toda a quantidade até o final do mês, deu um alívio aí para os mercados, né? Deu, deu um alívio. É difícil saber o quanto que ele vai conseguir reabastecer. Mas a probabilidade é de não só dele reabastecer. Primeiro, a Arábia Saudita, ela tem estoques em Okinawa de petróleo, ela tem estoques no Mar Mediterrâneo do Egito e ela tem estoques de emergência, além desses lugares, também na Holanda. Fora disso, ela não convocou nenhuma reunião de emergência junto aos países da OPEP para aumentar a cota. Então, você tem uma oferta potencial de petróleo que pode entrar no sistema. Bom, então quer dizer que está tudo bem? Não, não está tudo bem. Em relação ao preço do petróleo e aos ataques com os drones da Arábia Saudita pela oferta, estamos ok. O risco maior aí é como os Estados Unidos vão levar em consideração esse ataque do Iêmen, se ele, por acaso, achar que o problema não foi, ou os drones não vieram do Iêmen, vieram do Irã e querer estressar ou iniciar uma ofensiva militar contra o Irã. Aí o negócio fica... Isso tem risco de guerra. Isso tem um risco. Então, o que mais me preocupa não é efetivamente a oferta de petróleo. Isso eu não acho que seja o problema. O que mais me preocupa é... Não, mas é óbvio que o Irã não atacou. Donald Trump não está preocupado se isso é óbvio ou não. Ele está louco para atacar o Irã. Isso é, para mim, Estados Unidos acaba de anunciar novas sanções contra o Irã. Isso aí já vai mexer novamente nas corações. A coisa começa a casar. A hora que você começa a sanção, é uma coisa que não veio do nada. Veio justamente da percepção equivocada ou não de Donald Trump, dos Estados Unidos, do Mike Pompeu, secretário do Tesouro, que o culpado pelo ataque na Arábia Saudita foi ou diretamente pelo Irã ou financiado pelo Irã, vindo através de drones fabricados ou produzidos ou financiados pelo Irã ou diretamente lançado pelo Irã. Enfim, de qualquer maneira, os Estados Unidos estão loucos para, de alguma maneira, lançar sanções e um ataque militar no Irã. Isso bate no petróleo. E aí fica aquela coisa, bate no petróleo, bate na inflação. Bate na inflação, Jeremy Powell precisa tomar cuidado com o que ele fala. Ele fala, não, vou baixar juros. Não tem problema você falar que vai baixar juros, mas se normalmente você fala que vai baixar juros, o petróleo muda de patamar, você vai ter que montar despide. Para o lado do Brasil, se realmente essa ascensão for prejudicial, o petróleo volta a subir e muda de patamar. Quem se prejudica? A Petrobras, porque ontem mesmo saiu um anúncio de que, a Petrobras vai esperar um pouco para aumentar o preço do petróleo e repassar para os caminhoneiros. Se acontecer efetivamente uma intervenção militar ou uma ascensão mais pesada no Irã, o preço do petróleo sobe e, mais cedo ou mais tarde, a Petrobras vai ter que passar isso para a gasolina e para o diesel. Isso vai bater aonde? No caminhoneiro. Bate no caminhoneiro. Meu Deus do céu, voltamos ao ano passado. E, então, com esse novo anúncio dos Estados Unidos, divulgando sanções contra o Irã, deve mudar um pouco o discurso aí de Powell hoje à tarde? Difícil pensar, mas é possível, é possível, porque se você ver com esse discurso, agora acompanhar o mercado quase, não no dia a dia, mas a cada hora, se nesse discurso a gente começar a perceber que o preço do petróleo começa a subir, veja, o preço do petróleo começar a subir significa que aqueles 2,2 milhões de barris dia que vinham do Irã provavelmente não virão mais. Então, aquela coisa de o petróleo subiu e voltou a cair depois do ataque, talvez ele volte a subir e encontre novos patamares. Se ele encontrou um novo patamar, Jeremy Powell toma muito cuidado ao seu discurso falar que vai reduzir a taxa de juros, porque você pode tomar uma pressão de inflação de custo no meio do caminho que é o aumento do preço do petróleo. Então, o pior não é fazer um discurso leniente um pouquinho com a inflação ou mais rockish contra a inflação. O problema é você ficar mudando toda hora o teu discurso, porque eu preciso de um cara que ancore as minhas expectativas. Eu estou 100% olhando o que você vai falar. O que você vai fazer daqui a um mês ou a um mês e meio? Olha, tudo mostra que eu vou puxar juros ou que eu vou baixar juros. Obrigado, era isso que eu queria saber. Só que a cada 15 dias você vai mudar o discurso, eu já não sei mais o que eu vou fazer com os meus investimentos. Isso me preocupa. Ou seja, não importa o teu discurso, eu sei trabalhar com ele. O que importa é a incerteza, a cada hora você muda. Essa volatilidade que a gente chama vol, o que faz? Mas eu paro de trabalhar, eu paro de investir e os meus modelos econométricos do banco, eles começam a falar, puxa vida, então tudo aquilo que eu havia precificado, que seria realmente uma queda de 0,50% e uma probabilidade maior, já vira uma queda menor. Isso afeta muito o preço dos ativos. Então, apesar de ter tido essa pequena queda na cotação do petróleo por conta do anúncio do ministro de Energia, então você está dizendo que o conteúdo não é esse. Então, pode ser que suba as cotações ao longo do dia, ao longo da semana? Volte a subir, então? Muito mais não por causa do ataque em si. Quer dizer, não é o ataque em si que prejudicou, obviamente prejudicou, mas não estou querendo dizer a oferta do petróleo, mas como os Estados Unidos vão reagir a esse ataque é que vai mexer no preço do petróleo. Não efetivamente uma conta física, quanto que eu tenho de petróleo, quanto que eu consegui recuperar e qual é a demanda. Não é isso que vai mandar nos mercados, é como os Estados Unidos vão responder aos ataques. E a gente vai continuar acompanhando tudo aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER, que está aqui com a gente todas as manhãs de segunda e quarta-feira, nos dando sua análise aqui sobre tudo o que acontece no mercado internacional economicamente. Muito obrigada e bom dia para você, Dumas. Obrigado.